No último vídeo vimos a constituição de uma célula galvânica ou voltaica que funciona como uma pilha. Nesta célula, as semirreações de oxidação e redução ocorrem separadamente, ligadas através de um fio condutor que serve de passagem para os eletrões excedidos pelo zinco se movimentarem em direção à solução de sulfato de cobre. Os iões de cobre em solução captam os eletrões e sofrem redução. Podem levantar-se algumas questões em relação ao funcionamento destas células. Se isto é uma pilha, qual é o polo positivo e qual é o polo negativo? Se é uma pilha, qual é a sua voltagem? Primeiro sugiro que parem este vídeo e tentem descobrir sozinhos qual é o polo positivo e qual é o polo negativo. Qual é o sentido da corrente? O polo negativo de uma pilha é aquele de onde saem os eletrões. E os eletrões estão a vir da barra de zinco que está aqui. Ou seja, este é o elétrodo negativo da pilha. Este aqui. O elétrodo negativo é também muitas vezes chamado ânodo. Este é o ânodo desta pilha. Do outro lado, a barra de cobre. É para aqui que os eletrões vão. Este é o positivo. Este é o elétrodo positivo, também geralmente chamado cátodo. A próxima questão é qual é a voltagem desta pilha? A voltagem ou a diferença de potencial da célula irá depender da concentração de iões zinco, da concentração de iões cobre, da pressão e da temperatura. Mas tudo isso foi padronizado e podem procurar potenciais padrão de redução. Encorajo-os a fazer uma pesquisa na internet por potenciais padrão de redução e vão encontrar uma série de valores de potenciais para diferentes iões que são uma medida relativa ao hidrogênio e tudo isto é relativo ao hidrogênio. O que este valor de potencial nos indica é se este ião tem muita tendência para agarrar eletrões em comparação com o hidrogênio. Se pesquisarem, vão encontrar, para esta semirreação aqui, para o cobre, para os iões cobre, com o estado de oxidação ou o número de oxidação igual a mais 2, capturarem dois eletrões e se transformarem em cobre sólido necessitam de um potencial, comparando com o potencial padrão de hidrogênio de 0,34V. O que significa que os iões cobre terão mais tendência para agarrar eletrões para serem reduzidos do que o hidrogênio. Mas não pensem que é muito complicado. Vamos apenas comparar os potenciais padrão de redução e determinar qual a diferença de potencial ou qual a força eletrometriz necessária para que esta reação ocorra ou para que estes eletrões se movimentem através do fio condutor. Se procurarem o valor de referência para a semirreação de zinco numa tabela de potenciais padrão de redução, irão provavelmente encontrar o valor de menos de 0,76V. Têm que ter atenção, uma vez que, por convenção, os potenciais padrão se referem a potenciais de redução. Este valor corresponde ao potencial da reação em sentido contrário, o valor indicado é o necessário para os iões de zinco capturarem eletrões e transformarem-se em zinco sólido. Mas nós queremos a reação de oxidação. É esta a reação que queremos que ocorra na nossa célula galvânica. Então, o potencial desta reação será o negativo daquela. Será mais 0,76V. Uma forma de determinar a voltagem desta célula é considerar que, para que esta reação ocorra, é necessária uma força eletrometriz ou uma energia por unidade de carga por colom igual a 0,76V. Para que esta ocorra, é necessária uma força eletrometriz padrão de 0,34V. Ou seja, combinando a reação completa, a força eletrometriz desta célula, ou podem dizer também que a diferença de potencial entre este elétrodo e este será igual à soma destes dois potenciais. O que será igual a, se considerarmos as condições padrão, concentração molar das soluções igual a 1 molar, ou 1 mol por litro, para os iões, temperatura e pressão padrão, então teremos construído uma pilha de 1,10V. Adicionei apenas estes dois valores. Existem ainda outras formas de medir esta diferença de potencial. Poderiam, por exemplo, ligar ambos os polos através de um voltímetro e medir a diferença de potencial entre eles, sem passagem de corrente, tal como se faz para uma pilha convencional.